E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, estamos trazendo aqui mais um vídeo para vocês E dessa vez a gente está trazendo aqui de novo o GTA V, galera, é isso mesmo E a gente vai jogar uma corrida aqui, né galera? É, acho que a corrida vai ocorrer numa ponte, né? Aí vai, é tipo uma white com ponte, essas coisas Aí vocês vão ver aí, e quando o povo entrar, eu volto com vocês, galera Alguns já estão entrando aí, né? Isso já é bom Então vamos lá, galera Então vamos lá, né galera? Tem três pessoas aqui na corrida, eu não consegui achar muito, né? Porque as pessoas não estão interessadas muito em fazer corrida Eu vou com o T20, né? O Prodent T20 Então vamos lá Três pessoas, o cara que acusentou, eu não vi direito ali Três pessoas, ó, ó, ó Isso, ó, comecei com o Nitro Vamos lá Nossa senhora Isso, vamos, vamos, vamos Aí ele tá com o T20 Isso, velho Fiquei com a baleira Não Não, porque é um dos melhores carros do jogo, né? Quem, quem não iria escolher, né? Então essa corrida é muito legal E quem quiser o link dela É só me pedir que eu possa passar pra vocês, né? Mas é só pra quem contém o Xbox One Porque cada corrida que é feita Tem que ser num console próprio Se for pra PC, é pra PC Se for pra PS4, PS3 É isso Consegui de primeira, velho Nossa, que sorte Nossa, o outro saiu, não sei pra quê, velho Ah, sacanagem Agora só tem dois jogadores Sacanagem Vamos lá, vamos lá Ó, rampa aí, ó Nossa, isso Eu só, eu não calculo De vez em quando eu não calculo muito bem as rampas, não, né? Porque Sou meio descalculável Em relação às rampas Aí, viu? Só tem duas pessoas O cara é do nível 222 E aí ele tá fazendo no Ah O Alright aqui Ah Como eu falei com vocês No Na ponte A passeio aqui do Do Lupin Ah, o Lupin é pequeno Isso já foi bom Então, vamos lá Ah Freio, freio Freio muito bem Ó, o Carinha O Carinha tá achando que tá tudo tranquilo Coitado Vamos lá, então Nossa senhora Quase com o controle Vai rápido, vai rápido Não quero perder tempo Vai, vai, vai Vamos, 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 vamos Ah, cadê? Acho que ele É, acho que ele Conseguiu Ou não Acho que ele Nossa É Acho que ele tá ali Ali, ó Ele ali Ah, nossa senhora Meu Deus Acho que esse É De novo Acho que esse O Alright Foi bem assim Planejado Assim Foi bem Eu posso ser criado Foi uma ideia muito boa Na ponte Só que eu acho que foi fácil Então eu devo trazer mais Assim um pouco Nossa Eu devo trazer um pouquinho De dificuldade No ProLide Agora Não só ProLide Looping É, espiral É, esses 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 trens que Se dão Ao tipo de corrida Que tem no GTA Tipo que Eles usam É, ele conseguiu Caramba Ainda bem, né Coitado Tá conseguindo quase nada Aí, ó O Looping É É mesmo, é? Ah Não consegui Passar pelo menos 3 segundos Isso Ah, acabou Já, ganhei Ali, 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 ó Ele tá na segunda volta Agora Vamos Dar aquela derrapada Não Vou de ré mesmo Vou de ré Nossa Vai isso Isso Beleza Terminei É, pelo menos Eu ganhei, né Porque A última Eu perdi, né Meu Deus No Keguk Então é isso, galera Vou deixar o vídeo por aqui Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Dê um like no vídeo Favoritem ele Compartilhem Nas suas redes sociais Então é isso, galera Falou Tchau, tchau 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 Tchau